Vou jogar e mostrar pra tropa toda No Free Fire, eu não tô de toca E no final, meus patinhos vão calar a boca E quando acabar, eu já vou começar a outra E no final, meus patinhos vão calar a boca E quando acabar, eu já vou começar a outra Vou jogar e mostrar pra tropa toda No Free Fire, eu não tô de toca E no final, meus patinhos vão calar a boca E quando acabar, eu já vou começar a outra Ou você bota a cara na ranking que eu te dou tiro na testa Só porque eu te derrubei, tá bravinho, vai ficar nessa Você bota a cara na ranking que eu te dou tiro na testa Só porque eu te derrubei, tá bravinho, vai ficar nessa Você bota a cara na ranking que eu te dou tiro na testa Só porque eu te derrubei, tá bravinho, vai ficar nessa Deixa eu falar, vou te... 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 Obrigado.